Piscou, pagou, me dá pago Piscou, pagou, piscou, pagou Chegou pra dominar o Brasil esporte da sorte, meu amor Piscou, pagou, piscou, pagou Pagamento é imediato, aqui não tem caô Piscou, pagou, piscou, pagou Chegou pra dominar o Brasil esporte da sorte, meu amor Piscou, pagou, piscou, pagou Pagamento é imediato, aqui não tem caô Esporte da sorte, a melhor casa de aposta do Brasil Salve amigos, muito boa tarde pra você que tá ligado no maior canal de esportes do Maranhão Dia de decisão, tarde, aonde ouviremos o grito de é campeão Será que será? Quem será o campeão? Ou o Grêmio? Ou o Eurofute? Ou o Eurofute? Ou o Grêmio? Você vai conferir tudo aqui conosco ao vivo e a cores pra você aqui no maior canal de esportes do Maranhão Time do Grêmio já em campo, time da Eurofute também já no aquecimento aqui do seu lado direito Time da Eurofute já no aquecimento, a gurizada da Eurofute Tá lá, neste momento também está acontecendo aqui a celebração do título do Palmeirinho Que venceu nos pênaltis a equipe do Flamengo na categoria sub-13 E por isso ainda essa galera dentro do campo E a gente vai passeando aqui nas imagens da Arena Olímpico Esse é o campo principal, campo 1 Lembrando que o jogo está bem atrasado porque a chuva impediu o início da partida Muita chuva em São Luís e por isso tivemos esse atraso aí Ó, você já ouve o som aí, ó, da galera Olha aí, ó, bateria da Eurofute É isso aí, meus amigos, e a bola vai rolar pra você Final que você curte aqui no canal Total Esportes O maior canal de esportes do Maranhão Essa é a final da Supertaça Maranhão Sub-12 E o jogão é Eurofute Grêmio Maranhense Você confere ao vivo e exclusivo Esse é o quarto confronto entre as equipes Até o momento o Grêmio venceu duas partidas A Eurofute venceu uma E agora duelam pela quarta vez E a bola vai rolar pra você Tudo prontinho As equipes já concentradas E a bola vai rolar aqui na Arena Olímpico pra você Essa vai ser a primeira etapa Lembrando que se a partida terminar empatada Teremos as disputas de penalidades E sempre também convidando você A fazer parte do nosso parceiro É isso aí, meus amigos Estamos aqui com o oferecimento De esporte da sorte A sorte chegou no Maranhão Tô deixando aqui o QR Code pra você Tentar a sorte Final de semana aí de amistosos internacionais Minha seleção brasileira e muito mais Tem eliminatórias para a Eurocopo É no canal Total Esporte no YouTube Total Esporte Tudo pronto a galera Começando com a gente ao vivo Então tudo prontinho A bola vai rolar pra começar pra você Ao vivo e exclusivo Aqui no maior canal de esportes do Maranhão E a galera da Eurofoot vai ser de bom né Do time Desse em clima gostoso Daqui a pouco também tem ao vivo Esporte no Flamengo Estarando o Grêmio também Só aqui na categoria 38 Vamos lá, tá tudo prontinho Vai começar o primeiro tempo Compartilha, se inscreve no canal Passa parte da família Do maior canal de esportes do Maranhão Vem junto conosco para mais uma transmissão Tá tudo prontinho Estamos aguardando apenas o time do Grêmio Que tá ali naquele momento de oração Momento de união da equipe A Eurofoot já está preparada Está de uniforme Com cores E aí tá O time da Eurofoot Com uniforme Com cores Cor de rosa Azul e branco Cores tradicionais da Eurofoot E o time do Grêmio Com camisas brancas Calções azuis Meioes escuros Nesse momento aí Os dois capitães A posse de bola vai ficar Com a equipe Do Grêmio A saída de bola então É para a equipe do Grêmio Maranhense E a bola vai rolar para você Ao vivo e exclusivo No maior canal de esportes do Maranhão Daqui vai sair o campeão Da supertaça Maranhão Sub-12 Tá tudo prontinho Sabe esse jamão ali Deixando tudo amarradinho Para começar rola a bola Primeiro chute para o gol Bola para fora Tira de meta aí para a equipe Da Eurofoot Esse é o goleirão Tavi Ramos Aí o time da Eurofoot Bola esticada lá na frente Chega junto aqui A defesa para afastar o perigo Estamos no primeiro minutinho Da partida Vocês curtiram aqui No maior canal de esportes do Maranhão Esse é a final da supertaça Maranhão Sub-12 Lateral para a equipe Do Grêmio Sobe de cabeça a defesa Da Eurofoot O Grêmio tenta chegar Tá jogando de óculos ali O 99 É Espera 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 Estão aqui me franquializando E olha o Grêmio chegando Com perigo Vida com o gol Salva Labeamos O goleirão evita o primeiro gol do Grêmio E sufoco Baixa a defesa Lateral para a equipe E olha só O Eurofoot chegando Espalma o goleiro O remontinho agora pitou Na defesa Quase, quase O primeiro gol Olha a galera Vai para a cobrança Do lateral Toque de cabeça Visível Lá na área O perigo não passa Tira da linha defesa da equipe Do Grêmio Vai o Heitor para a cobrança Aliás o Davi Monteiro Bota essa bola lá na área Mas a bola já tocou na rede Bota até o lateral Lateral para a equipe Do Grêmio Lateral para a equipe Terminar o primeiro tempo Falo contigo aqui Desplica Aí o lateral para a equipe Do Eurofoot Dominou Eita 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 Aí a falta marcada para a equipe da Eurofoot Não, é lateral Lateral aqui do lado direito A gente vai conversando com a galera Que está chegando também Vamos ao vivo para você Direto Direto Da Arena Ainda com o rebote Ainda com o rebote Esse 99 é o Max Vitor É o cara de óculos É o Davids É o Davids É mais antigo para lembrar aí Do jogador da Juventus Jogava de óculos É o Davids Jogava de óculos É o Davids E o Davids jogou nos anos 90 Acho que até início dos anos 2000 Jogava de óculos O Davids E esse é o Max Vitor É O goleiro é Davids Ramos Davidsão, né É porque ele está com a 2 lá E aqui está com a 1 Mas é o Davids Ramos Aí vem o time da Eurofoot Tentou fazer o passe ali O Antônio E a Nozzi É o 10 Briga pela bola ali O Vinícius Vai na linha de fundo Bela jogada Tá habilidoso Mas chega a defesa da equipe do Grêmio Para cortar E aí garoto Show de bola Lateral aí para a equipe Da Eurofoot Cinco minutinhos Primeiro tempo Você puxa aqui conosco Ao vivo e exclusivo Só vê a defesa para cortar É, ficou legal Só tinha que ser uma menor Mas tá beleza Pode mandar apertar Lateral aí para a equipe da Eurofoot Vai o Heitor Heitor Joga essa bola lá na área Dá o toque O Antônio O Antônio de Palmeirense Eu acho que é o filho do Rubemilse É ele É ele Olha o time do Grêmio chegando A falta marcada A falta marcada A falta marcada A falta marcada O Áfio marcou a falta para a equipe Gremista Quase seis minutos deste primeiro tempo Olha aí Olha aí Amatia Monastra Ale Oh Adriano Meis Viva Escrizera Egos Entendi isso aí Tá, tá Deve ser Romena Olha o chute Desliga Desliga Escanteio Para a equipe do Grêmio Seis minutos Esse é o primeiro tempo que você curte aqui no maior canal de esporte do Maranhão Esse é o final da Supercaça Maranhão Aí o lateral para a equipe do Grêmio Aquele cheirinho de churrasco A galera Tá fazendo churrasco Caiu da visão aí, ó Goleirão da equipe da Aeroport Botando essa bola lá na frente Briga pela bola do time do Grêmio Tira essa bola dali E a lateral para a equipe da Aeroport Dá um pedido de tempo neste momento Vamos aguardar aí o pedido de tempo E voltamos já já Piscou Piscou Pagou Pinta pago Piscou Pagou Piscou Pagou Chegou pra dominar o Brasil esporte da sorte, meu amor Piscou Pagou Piscou Pagou Pagamento é imediato Aqui não tem caô Piscou Pagou Piscou Pagou Chegou pra dominar o Brasil esporte da sorte, meu amor Piscou Pagou Piscou Piscou Pagou Pagamento é imediato, aqui não tem caô Esporte da sorte, a melhor casa de aposta do Brasil Pescou Pagou P Assist Vista Pagou 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 Não foi o oito, foi o número nove, se parece, né? O Davi Monteiro. Tem um Davizão, o goleiro tem um Davi Monteiro. E tem o noventa e nove, o Max Vitor. Ela vai sair do piranete lateral. Aí o time do Grêmio para a cobrança do lateral. Vai jogar essa bola lá na área. Segura ali na marcação, aperta a marcação. Falta da marcada. Falta para a equipe do Grêmio. Falta do Vinícius Viega. Vai para a cobrança da falta do time do Grêmio. Zero a zero, você curtindo as emoções aqui da Supertaça Maranhão. Céu Fute 7, categoria Sub-12. Deixando um abraço aqui para todos os papais da Eurofoot. E principalmente para a Dona Ramona. Olha o chute, que bola perigosa. Que bola perigosa. Ficou todo mundo olhando. Lateral para a equipe do Grêmio. Bola na área, está marcado. A reversão. Está marcando aqui. Lateral para a equipe do Grêmio Maranhense. Daqui a pouco você vai curtir o Flamengo. Bola Flamengo e Grêmio. Jogo também atrasado. Ela está começando daqui a pouquinho. Teremos aí acho que mais de meia hora de atraso. Olha o time do Grêmio. Trabalhando aqui pelo meio. Arriscou de longe. A bola sobra ali com o Antônio. Liga ali pela marcação. O Heitorzinho ainda insiste o time da Eurofoot. Chuta na defesa. O Daniel Souza é lateral. Vai o Max Pinto. Joga lá no meio da confusão. Não fez o negócio para a gente nisso, né? Está marcado a falta para a equipe da Eurofoot. Vai o Heitor. É o Heitor na bola. É o Heitorzinho. Ele que vai para a cobrança. Ganha o time, o Heitor. Ele que vai para a cobrança. Parte o Heitor. Mandou lá na rua. Olha só o Antônio. Girou. Rolou. Tentou o passe. Ainda deu certo. O chute. Que isso? Desviou. E o pênalti. Penalidade máxima para a equipe da Eurofoot. Com um pênalti meio assim. Sem jeito. Meio lembrando daquele jogo Palmeiras e São Paulo. Mas só que aqui no Fute 7 a regra é diferente. Então, o pênalti está marcado e pode pintar o primeiro gol do jogo. Pode sair o zero do placar. Tem a chance a Eurofoot. Quem vai para a cobrança? Quem vai para a cobrança? É o 16, é o Heitor. É o Heitor. O Heitor sempre bate forte. Ele sempre bate forte. O jogador do Grêmio que está aqui na frente da imagem não quer ver o lance. Autorizado. O Heitor, a bomba. Gol da Eurofoot. Heitor. Abrindo para cada final. Em cobrança de pênalti. Imediatamente o treinador do Grêmio Maranhense perde tempo. Daqui a pouco a gente volta. Piscou, pagou. Pinta, pago. Piscou, pagou. Chegou pra dominar o Brasil esporte da sorte, meu amor. Piscou, pagou. Piscou, pagou. Pagamento é imediato. Aqui não tem caô. Piscou, pagou. Piscou, pagou. Chegou pra dominar o Brasil esporte da sorte, meu amor. Piscou, pagou. Piscou, pagou. Pagamento é imediato. Aqui não tem caô. Esporte da sorte. A melhor casa de aposta do Brasil. Muito bem. Saída de bola é para a equipe do Grêmio. 1 a 0 Eurofoot. Olha o chute de longe. A bomba. O goleiro apenas acompanha. Giro de meta. E a galera já vai acendendo os sinalizadores. Lá do lado. Lá do outro lado. A galera fazendo a festa. Aqui na Arena Olímpico. 1 a 0 para a Eurofoot. E aí o time do Grêmio. Bola na frente. Vai ficar de graça aí para o goleiro da visão. Vamos nos aproximando do final desta primeira etapa. Olha o time da Euro. Esse é o Heitor. Se curou é falta dele. Falta em cima do Heitor. O esporte do canal do torcedor maranhense. Estamos aqui com oferecimento. É. O esporte da sorte. Olha o QR Code aí. Vou deixar o QR Code para você. Dia de fazer aquela postinha. Só chegou no Maranhão. Vamos acompanhar a falta aí do Daniel. Número 42 é o Daniel Souza. Daniel NT. É ele que vai para a cobrança. Vem bomba. De longe. Espalma o goleiro. Quase o segundo gol. Lateral para a equipe da Eurofoot. Vai terminar o primeiro tempo aqui. Arena Olinto no campo principal. 1 a 0 para a Eurofoot. Gol de Heitor de pênalti. Vamos ver essa bola lá na frente. Vamos pular na bola. E o árbitro apenta. Pela última vez neste primeiro tempo. Fim de papo. Só o primeiro tempo, hein gente. Calma aí que é só o primeiro tempo. Acabou aqui para você. Arena Olímpica. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa. Daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo. Piscou. Pagou. Pinta pago. Piscou. Pagou. Piscou. Pagou. Chegou para dominar o Brasil esporte da sorte. Meu amor. Piscou. Pagou. Piscou. Pagou. Pagamento é imediato. Aqui não tem caô. Piscou. Pagou. Piscou. Pagou. Chegou para dominar o Brasil esporte da sorte. Meu amor. Piscou. Pagou. Piscou. Pagou. Pagamento é imediato. Aqui não tem caô. Esporte da sorte. A melhor casa de aposta do Brasil. A melhor casa de aposta do Brasil é imediato. Pagou. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto